A necrópsia feita no IML descobriu grânulos no estômago do pequeno João Miguel. Esses grânulos são compatíveis com venenos encontrados no mercado. A repórter Ana Paula Barreira traz mais detalhes. Vamos acompanhar. O corpo do pequeno João Miguel, de 7 anos, foi levado para o IML de Teresina. Na necrópsia realizada pelo Instituto, foram encontrados grânulos no estômago da criança que são similares a um veneno conhecido para matar ratos. Ele e o irmão Ulisses Gabriel, de 8 anos, começaram a passar mal após comerem caju. Foi coletado sangue ainda no dia da morte e foi ontem coletado mais material na criança que morreu, que é o João Gabriel. Foi encontrado também uns grânulos pretos no estômago. E a gente tem que ver o que é isso. E também tem um gato e tem também caju. Talvez faça uma parte aqui, uma parte fora ou tudo aqui. Mas foram sintomas que as crianças sentiram imediatamente? Não, os dois com salivação, ciência respiratória, taquicardia, tremores, abalos, essas coisas que realmente, diarreia, são alguns sintomas, sinais que acontecem muito parecidos entre as pessoas, né? Desses casos. O caso foi registrado em Parnaíba. A suspeita de dar as frutas envenenadas para as crianças é a Lucélia Maria, de 52 anos, que segue presa preventivamente. Ela teria se irritado porque João e Ulisses subiram no muro da casa dela para pegar os cajus. O resultado do laudo, que vai confirmar a causa da morte, ficará pronta em até quatro semanas. Esse documento vai apontar se houve envenenamento. As frutas que foram consumidas pelas crianças e um gato que foi encontrado morto nas proximidades da casa da suspeita também foram periciados. A nossa principal hipótese é chumbinho, porque ele é um veneno que é proibido no Brasil, até porque ele mata animais muito rapidamente, né? E o ser humano também. Então não serve para o fim dele, que seria exterminar pragas, que ele mata o líder, os outros não vêm comer, no caso dos ratos, por exemplo. Então não serve muito para isso. E mata pessoas muito rápido e animais domésticos. É um veneno proscrito, mas tem em todo lugar. Mas além disso tem outros, organofosforados, outras classes parecidas, né? Mas a principal hipótese realmente é essa. Ulisses Gabriel segue internado na UTI pediátrica do Hospital de Urgência de Teresina. O seu estado de saúde é grave. O corpo de João Miguel foi liberado para a família e foi levado para Parnaíba, onde está sendo velado na casa onde ele morava com a mãe e os quatro irmãos. A criança de sete anos sai e não tem perdão. Não tem perdão, não tem negócio, não, porque é uma senhora de idade, é perturbado. Não, tem que manter presa. Presa. Por favor, mantenham essa mulher presa, porque ela tem que pagar por esse crime bárbaro que ela cometeu. Crime nojento, crime perverso. Olha a criancinha aí, rapaz. Isso dá uma dor, dá um sofrimento no coração da criança.